Até quanto vale a pena pagar uma Tornado, na minha opinião, tá? Hoje, antes de eu dar a minha resposta aqui, né, do preço, a gente tem que explicar mais ou menos o que tá acontecendo, né? Hoje, nós temos um mercado, que temos uma... Eu não vou colocar nem o Saara no balaio, porque o Saara já tá, né, tá... 40 mil, basicamente, em muitos lugares. Vamos pôr aí que ela tá 35 mil, mas... Vamos imaginar um cenário. Imaginar não. Vamos pegar o cenário atual da Lander. 27 mil reais, se você acha, no estado de São Paulo, tá? Já mostrei pra vocês algumas lojas, o mês passado, antes da Lander ter essa ascensão de emplacamentos, tanto que ela fechou na liderança, ela estava, principalmente aqui no estado de São Paulo, em várias cidades, abaixo do PPS, se vocês têm uma ideia. É, abaixo, exato. Mostrei em vídeo, tá? Tá aqui no canal, procura aí. Tá aqui. A Lander disparou nos emplacamentos. Placou pra caramba. Todo mundo foi aquela procura. O que aconteceu com o preço? Você não acha mais na cidade de São Paulo, por menos de 28, 29. O site WebMotos tá aí. Já fiz vídeo também mostrando a respeito. Procura aqui no canal. Então, assim, algumas lojas você consegue achar a PPS. Algumas, tá? Raras exceções, tá, meus amigos? Mas aqui, a procura foi tanta, meus amigos. Eu nunca vi tanta Lander na minha cidade. Tá tendo muita Lander. FZ-25 também. Mas a procura tá tamanha. Que os lojistas da Yamaha, eles estão aproveitando pra dar aquela ajustada no preço. E, consequentemente, tá fazendo com que a Lander já comece a perder tração no mercado nesse mês. Ela já perdeu um pouco de tração em relação à Saara. Mês passado, quando tinha preço, que tava abaixo de PPS, tava lindo mês passado. A Lander passou a Saara em quase 400 unidades. Então, assim, se tem preço, a moto vende. Se começa a subir um pouquinho, ela perde um pouco de tração. Olha o nível de sensibilidade da Lander no mercado brasileiro. Agora, se a gente parar pra pensar que a Tornado, ela é a mesma equivalência da Lander, é pra ser, né? Segundo o que a informação já deram pra gente, é pra ter a mesma equivalência. Então, assim, pensa bem. Se a Lander, ela tem essa sensibilidade de emplacamentos, que um nível, um leve nível de aumento já faz com que a Lander perca um pouco de tração, a Tornado, se ela chegar pelo mesmo preço ou mais barato, que eu não duvido, já falei pra vocês que eu não duvido a Honda lançar a Tornado por 24 mil de PPS. Não duvido, tá? Principalmente no início, porque a Honda sabe que se ela já chegar com os dois pés na porta, ela não vai conseguir vender. A Saara já perdeu tração em quatro meses. Quatro, cinco meses. Já perdeu tração. Olha só, a CB300, até agora, ela não perdeu tração. Ela assumiu a liderança e nunca mais a EFZ 25 pegou. Por quê? Ela tem um preço, por mais que esteja alto, mas é um preço ainda que a galera olha e fala, pô, 26 mil, 25 mil aqui no estado de São Paulo. Aí tem Lander, Lander sendo vendido abaixo de PPS aqui no estado de São Paulo. Olha só pra você ver o nível. Então, a Yamaha, com a... A Lander não, a EFZ 25, perdão. A EFZ 25 com a CB300, ela tem uma disparidade de quase 5 mil reais aqui no estado de São Paulo. Por isso que a EFZ 25 e placa aqui no estado de São Paulo, porque a EFZ 25, em muitos lugares, é abaixo do PPS. E a CB300 é 24, 25 mil aqui no estado de São Paulo. Agora a Lander já não tá sendo mais assim, porque é uma categoria que a galera não tá conseguindo pagar o ágio do concessionário da Honda e tá indo pra Lander. E esse lançamento da Honda, que é a Tornado 300, é justamente pra isso. Ou Bross 300, né? É justamente pra isso, meus amigos. Então, assim, ao meu ver, se a Honda lançar a Tornado por 24 mil de PPS, mais uma vez, eu não tô gravando nada. Tô falando que não me surpreenderia a Honda lançar por 24 mil reais de PPS essa moto. Porque se ela realmente lançar, imagina o nível de procura que vai ser atrás da Tornado. Ah, mas... Não, meus amigos. Vamos usar um pouco a inteligência. A CB300, quando lançou, chegou por menos de 20 mil reais o valor com a ABS. Entendeu? Como que foi as filas? Filas, quilométricas, e até agora a moto não perdeu tração. Tá emplacando horrores. E a Tornado tem de ser a mesma coisa. Porque o que tem de rondeiro, esperando pra... Eu não sou rondeiro. Eu não sou rondeiro. Mas se a Tornado chegar num preço legal, ela é uma forte candidata. Cê entendeu? Se chegar num preço legal, é uma forte candidata. Mas tudo depende de preço. Tudo depende de como vai ser o ágil. Cê entendeu? Por que não? Eu nunca deixei... Eu sempre deixei claro aqui que as motos da Honda, pra mim, o principal problema é o preço. Só que o que acontece? Agora, com essa precificação que eles estão fazendo, a Tornado, se ela não tiver preço, ela não vai vender. Então, ó... Acredito eu, pra mim, tá? Pra mim, se a Honda trouxer pra 24 mil reais de PPS, pode falar que eu devaneio. Tá? Pode falar que eu devaneio. Mas se ela trouxer 24 ou menos, é que aí eu já tô na terra do nunca. Mas se ela trouxer pro 24 ou menos, essa moto ferrou a Lander. Ferrou a Lander. Lander não vende... Não vende mais igual a iria vender. Porque cê acha mesmo que a Honda já não tem uma linha de produção pra Tornado. É, esse aqui é irmão dessa. E até essa linha de produção tá encaminhada certinho, produzindo uma atrás da outra, toda encaixadinha, vai tempo. E essa moto, se tiver preço, e tiver um pós-venda que, no mínimo, é melhor que o da Saara, vai vender igual a água no deserto, mas também. E a CB Twister, ela tá cara em muitos lugares. Entendeu? 24 cavalos a Tornado, exatamente. Tornado tem 24 cavalos. Não dá, mano. A Titan vem de 22 mil. A Bross. Já tá em torno de 24. A Tornado 28, 300. Vai ser mais de 29, 28... Então, mas aí é que tá. Aí é que tá. Pensa bem. Se a Tornado chegar muito cara, vai ser 4 meses pra perder, vai perder tração. Você entendeu? Uma que ela já vai quebrar um pouco das vendas da Saara. Entendeu? A Saara já vai perder venda por causa da Tornado. E depois disso ainda, mesmo a Tornado vendendo pouco, ela vai roubar a venda da Saara. Gente, são dois segmentos dentro de uma única marca. Dois segmentos não. Duas motos no mesmo segmento, dentro de uma marca. Aí vocês já viram que começou um malabarismo mental. Já tô trazendo vídeo pra vocês falando do malabarismo mental que a imprensa tenta fazer, tentando justificar. Não, porque agora, que não sei o quê. Mas tudo depende de preço. se a Tornado chegar pro 24 mil de PPS, eu falo aqui no estado de São Paulo, beleza? 24 mil de PPS, vai chegar no mesmo preço de Lander, gente. Escuta o que eu tô falando pra vocês, aqui no estado de São Paulo, beleza? Sem outro lugar. Mas tipo assim, no estado de São Paulo vai chegar no mesmo preço de Lander. E aí? Os outros lugares, pode ser que chegue mais caro. Eu não duvido também. Porque a Saara chegou de 27. Porra, não me surpreenderia. Aí, todo mundo, né? Aqui, ó. Ó o Pedro. Tá sonhando acordado. Cara, eu posso estar sonhando. Mas já imaginou a ronda no cima pro 24 mil de PPS? Anunciou pro 24 mil? Cara, os rondeiros vão ficar... Nossa! Nossa! Então, meu amigo. E a Nova Lander não vai aparecer pra estragar esse lançamento da Tornado? Cara, eu tô na expectativa aqui, velho. Imagina aí. Mas também, a Yamaha pode virar um jogo com a Nova Tornado, né? Com a Nova Lander, por exemplo. Nova Lander pode virar um jogo. Cara, nossa, vai ser lindo, né? Você tá esquecendo do Agile, né? Esquecendo que eles aumentam... Não, exatamente. Aqui no estado de São Paulo, eu falo assim, ó. 24 mil? Aqui eles vão pôr uns 5, 6 mil, né? Principalmente nas grandes capitais. Mas vamos supor que bate aí 28. É o que eu tô falando pra vocês. Se ela chega pro 24 de PPS? Se ela chega com o PPS igual o da Lander, esquece. Já morreu na praia. Vai vender ali, mas vai perder tração. Mas agora, pensa bem. Pensa bem. Os caras chegam pro 24. Aí eles jogam o Agile aqui no estado de São Paulo, 28, 29 mil. Boa noite, mas nada se faz, tudo se copia, entendedores entenderão. Exatamente. E aí,